Natal Natal é iluminar, pode crer, amar Em todo lugar pra valer, abrir O seu coração renovar A certeza de um sonho vai acontecer Vista-se de esperança, dos pés à cabeça Viva uma nova chance Que beleza, viva uma nova chance E é Natal, acredite-se, integante É Natal, viva uma nova chance E é Natal, acredite-se, integante E é Natal Acredite-se, integante E é Natal Acredite-se, integante E é Natal